Quando você entra no Shop 370, realmente sempre sai assim abarrotado de coisas pra levar pra casa. Porque fora ser baratinho, você encontra tanta variedade, vestido, conjunto, shortinho, bermuda pra criança, pra adulto. E nessa semana, essa mulher aqui fez mais um milagre. Colocou o preço mais baixinho, Mayumi? É, nós estamos liquidando. Então significa o quê? Que a gente abaixou aquilo que era barato, mais barato ainda. Vamos conferir? Por exemplo, ó, esse conjunto da Malve, tá? Ele tava saindo R$ 18,90. Tá aí na etiqueta, ó, R$ 18,90. Ele tá saindo por R$ 9,90, com a deline de cópia também. Olha que bonitinho. Tá, conjunto da Malve, gente. R$ 9,90, tem marisol, tem lilica, ripilica, tudo com o precinho bem baixinho mesmo. Agora aqui você não vai acreditar, vamos confirmar. Esse preço aqui já é o preço líquido, tá? De liquidação. Essa camiseta infantil tá R$ 1,90, tá? R$ 1,90, é super gostosa, viu? Pra criançada. Aqui nós temos regata, dalcatex, bebê. E temos camisetinha também, todos com personagens, tá? R$ 2,90. Pagãozinho pra bebê, R$ 2,90. Várias cores. Várias cores. E camiseta adulto, várias cores, várias estampas, R$ 2,90. R$ 2,90. Acredite se quiser, gente, é barato demais. Aqui, Mayumi. Essa blusinha de costa, tá? Com modelinho diferenciado aqui nas costas, R$ 3,90, adulto. Nós temos regata e camiseta infantil, com personagens também, alcatex, R$ 3,90. R$ 3,90. Macacão, R$ 3,90. Olha que bonitinho, olha, é mais gracinha que o outro. Essas regatas, Jani, estão saindo R$ 5,90, várias cores. Temos conjuntinho infantil, regata, R$ 5,90. R$ 5,90. E temos bermuda, R$ 5,90. E estas? Esse conjunto infantil, bermuda de costa, R$ 6,90. E temos esse vestidinho também, fresquinho, R$ 6,90. Várias cores, várias estampas. E esse vestido adulto, fresquinho, R$ 6,90. R$ 6,90. Tem várias cores, várias estampas pra você vir ao Shop 370. Segunda a sexta, com horário, Mayumi? Das 10h às 19h. Sábado e domingo? Das 10h às 18h, Coelho, Lisboa, 245, pertinho da Praça da Romero. Telefone? 217-9374. Acima de R$ 50,00? Metade à vista, metade trincadinha. Pronto, isso, só aqui, Shop 370.